Você não sabe que eu sei Que você sente amor por outra pessoa E vejo que não notei Que o seu pensamento comigo boa Feche os olhos e diz Que ao meu lado sempre está feliz Mas seu coração está em outra direção Na hora de andar Faz tudo pra poder me agradar Mas deixe o seu olhar A praça de ver tudo acabar Olha, eu só fiz tudo o que podia ser feito Mas meu amor não tem lugar no seu peito Também não posso te obrigar a gostar de mim